Caralho, viado Ah, se a novinha pra treta, tá ligado? Ela nem avisou a mãe dela No outro dia a mãe dela tava atrás de mim Com os polícia e os caralho, tá ligado? Aê, meu parceiro, mas tu sabe como que é, né? As novinhas de hoje em dia tão mentindo pra caralho Que ela deu um perdido nas amigas Nem avisou que ia sair de casa Já passou do meio disso Sua mãe tá preocupada Atende a ligação que tua mãe tá te ligando Cadê você, menina, que não chegou até agora? Eu vou chamar a polícia Mas mãe, eu dormi na casa da minha amiga Eu já tô chegando Que ela mente pro pai, mente pra mãe Só pra tomar pirrocada Cachorra, banada Cachorra, banada Ela é capaz de tudo só pra cair Não ganha, porra Oi cachorra, banada Cachorra, banada Ela deu um perdido nas amigas Nem avisou que ia sair de casa Já passou do meio disso Sua mãe tá preocupada Atende a ligação que tua mãe tá te ligando Cadê você, menina, que não chegou até agora? Eu vou chamar a polícia Cachorra, banada Cachorra, banada Ela é capaz de tudo só pra cair Não ganha, porra Oi cachorra, banada Cachorra, banada Caralho, menininho Tá de brincadeira, mano Cachorra, banada Caralho, viado Ela nem avisou a mãe dela No outro dia a mãe dela tava atrás de mim Com os polícia e os caralho Tá ligado? Aê meu parceiro Mas tu sabe como que é, né? As novinhas de hoje em dia tão mentindo Pra caralho Que ela deu um perdido nas amigas Nem avisou que ia sair de casa Já passou do meio disso Sua mãe tá preocupada Atende a ligação que tua mãe tá te ligando Cadê você, menina, que não chegou até agora? Eu vou chamar a polícia Mas mãe, eu dormi na casa da minha amiga Eu já tô chegando Que ela mete pro pai Mete pra mãe Só pra tomar pirocada Cachorra, banada Cachorra, banada Ela é capaz de tudo só pra cair Não ganha, porra Oi cachorra, banada Cachorra, banada Ela deu um perdido nas amigas Nem avisou que ia sair de casa Já passou do meio disso Sua mãe tá preocupada Atende a ligação que tua mãe tá te ligando Cadê você, menina, que não chegou até agora? Eu vou chamar a polícia Cachorra, banada Cachorra, banada Cachorra, banada Ela é capaz de tudo só pra cair Não ganha, porra Oi cachorra, banada Cachorra, banada Caralho, menininho Tá de brincadeira, mano Cachorra, banada Cachorra, banada Cachorra, banada Cachorra, banada Obrigado.